O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, está realizando no Salão Paroquial São Francisco da Guarita a oficina Cuidando do Cuidador, que tem como público-alvo trabalhadores da saúde do município de Parnaíba. As oficinas, de acordo com o fisioterapeuta Jairon Bezerra, aconteceram na terça-feira e acontecerão na manhã desta quarta-feira e também pela tarde. Bom, a gente vem reparado ao longo do nosso trabalho, já há mais de dois anos que a gente está trabalhando aqui com algumas equipes de saúde dentro do Distrito 1, e a gente reparou que a maioria desses profissionais eles estão tendo uma carga de estresse bastante elevada e alguns já estão entrando em adoecimento físico ou psíquico. Então, diante dessa realidade que nós temos aqui em Parnaíba, é o NASF, todo o NASF do Distrito 1 pensou em uma proposta de uma oficina, que a gente chama oficina Cuidando do Cuidador justamente para isso para tentar não só entender o que está acontecendo com eles, mas também oferecer um espaço, um momento onde ele poderia estar trabalhando um pouquinho essa questão do estresse. Entre as atividades realizadas durante a oficina, estão dinâmicas onde se trabalha a identidade, sessões de relaxamento com massagem e o significado de sonhos. Entre os profissionais do NASF que estão participando das oficinas, estão assistente social, educador físico, fonaudiólogo e fisioterapeuta. Hoje, que não é só os pacientes, nós somos os usuários dos hoje que precisam. Nós todos precisamos, eu, você, todo mundo precisa de um momento de reflexão, de estar cuidando da sua mente, do seu corpo, do seu espírito.